Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, aqui é o Aurélio, Papa Yank 5 Bravo Kilo e hoje eu quero mostrar pra vocês a plaquinha controladora bravônica aqui que eu montei os cabinhos na modalidade crossband aí pro meu amigo Moisés do Rio de Janeiro, o Papa Uniforme Uno Mike, Oscar e Yank, tudo bom? Então vamos lá, eu fiz a configuração, uma configuraçãozinha de teste aqui via software mesmo, né, pela USB nela, né e eu vim aqui, joguei ela pra operar em modo crossband, né, na operação como link de dois sentidos configurei os cores dos rádios, etc isso aqui depois ele vai até personalizar conforme ele achar melhor lá, gravei na plaquinha montei os cabinhos aqui, daí pra explicar aí pro meus colegas aí que tava na dúvida quando ela vai operar em modo link aí no crossband, como que fica? no caso daí ela opera só em dois rádios, né os dois, né, quando o rádio A recebe o B transmite e quando o rádio B recebe o A transmite, né então ele vai e volta e fica operando como link então daí como que fica? no rádio A você vai, né, eu uso assim, né eu conecto a alimentação, saindo lá do conector de acessório, do pino 13 o terra, pino 7 o RX normal lá, pino 11 e o core, pino 8 tá? daí o mesmo rádio, né ainda, que é o rádio A no caso aqui, eu ligo daí ele aqui na saída do TX aqui ele vira tudo, isso aqui vira um rádio só, né então daí vai lá o TX dele, né, o TX áudio vai lá no pino 2 TX PTT vai lá no pino 3 tá certo? daí na conexão aí do rádio link permanece a mesma coisa, né não tem segredo o áudio de RX vai lá pro pino 11 o áudio de TX pino 2 da conexão de acessório o core, pino 8 da conexão de acessório o PTT pino 3 e o terra pino 7 ok? daí eu montei aqui com esse conectorzinho mesmo aqui tá bom? fica legal tem um acabamento bacana né? e é muito bacana eu gostei bastante aí dessa versão essa versão aí eu já vi aqui a interface ROIP dela ela tem uma interface aí pra gente poder ligar com Ecolink etc aí, né ela tem a a interface aqui pra gente conectar os módulos aí pra fazer a identificação de voz, né falar a hora e etc isso aí eu ainda não explorei muito tá bom? ela faz aí controle remoto via DTMF chaveia o áudio aí pro caso dos rádios aí que trabalham com áudio plano, né ou seja, né tipo com áudio de Squelch aberto então ela resolve muito esse problema e bacana aqui que eu tava vendo também que eu tava estudando aqui ela tem uma saída de automação o que que é isso aqui pelo que eu tava vendo lá ela faz o C aqui é a automação do cooler então ela faz o controle do cooler, né aqui ela ela liga um pulso aqui de 5V que daí a gente monta o circuitinho chaveia aí a alimentação de um cooler então ela faz o controle do cooler, né pra ligar e desligar de acordo com os segundos lá que a gente configura aí no software, né aqui, ó na opção do cooler daí depois ela tem uma saída também de alarme que isso aqui serve pra gente se a gente quer instalar um alarme aí por exemplo na caixa da repetidora no site aí de equipamentos aí a gente usa um sensorzinho magnético, né de alguma forma assim e daí quando esse pino aqui aterra né ele dispara um alarme na fonia da repetidora e enquanto ele estiver acionado, né ou seja, o alarme disparado, né no final de cada câmbio ele toca um beepzinho diferenciado ali tipo no Roger Beep ali, no beep de cortesia ele toca um beep diferenciado mostrando que o alarme tá acionado daí ele tem essa saída aqui essa saída a gente consegue acionar ela desacionar tudo remotamente via DTMF então isso aqui ele liga aqui um pulso de 5 volts que a gente pode chavear um relé e tal pra gente ligar desligar equipamentos pulsar equipamentos remotamente aí via DTMF e outra coisa que eu achei muito, muito 10 aqui é que foi disponibilizado uma saída auxiliar aqui na verdade não é uma saída é uma entrada auxiliar aqui pra DTMF então por exemplo assim tem muito pessoal que gosta de ligar um rádio escondido pra mandar os comandos DTMF pra repetidora pra não mandar pela repetidora se bem que a gente já consegue aqui ela já tem a opção aqui de esconder o DTMF no caso se você mandar o DTMF pela repetidora normal pelo RX mas pro pessoal que gosta de colocar um rádio separado pra mandar os comandos DTMF ela tem essa novidade aqui que é essa entrada que a gente pode conectar aqui a entrada opositiva da entrada do áudio aqui a saída de speaker lá do rádio pode ser um HT que seja ou na saída de speaker externo ali do rádio mesmo eu testei aqui com um icon que eu tenho aqui na minha bancada aqui eu liguei a saída de speaker dele direto aqui e o terra tal nossa funcionou show de bola parece que está sendo implementado alguma coisa de vox também mas ainda não foi disponibilizado pro público tá bom então achei muito bacana essa controladora aí deixo minhas recomendações pra vocês vou ver se eu faço depois um vídeo dela funcionando assim no caso essa daqui está operando em modo crossband né mas ela pode operar aí o rádio RX o TX e o link também achei muito show de bola beleza forte abraço a todos aí fiquem com Deus e peço aí a todos aí que se inscrevam no nosso canal no YouTube deixa o like aí no vídeo se gostou comenta aí que a gente vai se falando beleza um abraço tchau 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 Obrigado.